Muito bem, estamos aqui de volta com esse programa especial de 49 anos da TVE, seguindo o caminho para os 50 anos em 2024, e eu estou aqui de volta da Orla do Guaíba, nesse trecho 3, uma orla especial, né? Por que não? A gente apresenta o TVE Esportes, é onde se pratica muito esporte em Porto Alegre, para hoje aqui falar de duas personalidades que são frequentadoras bastante do TVE Esportes. A gente vai falar com o Marcelo Rússio e com o Aratac, sobre projetos e sobre as atividades que eles realizam. Primeiramente, eu vou falar com o Marcelo Rússio, que é coordenador do Wim Belendon, Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Quero agradecer muito a tua gentileza de nos atender aqui na TVE, nesse aniversário de 49 anos. E eu queria que, primeiramente, tu falasse um pouquinho justamente aí. O Wim Belendon, eu tenho quase 20 anos, tenho mais de 20 anos na TVE. O Wim Belendon tem 23 anos, né? Queria que tu falasse um pouquinho da trajetória do Wim Belendon para Porto Alegre e a importância desse projeto para a cidade e para a Zona Sul da capital, principalmente. Obrigado, Xará, mais uma vez, por abrir esse espaço para a gente. E, em primeiro lugar, parabenizando esses quase 50, né? Que venham mais 50, mais 50, mais 50. O Wim Belendon é jovem, 23 anos, vai completar 23 anos em outubro. E a gente faz, resumidamente, transformação social. A gente usa um esporte cativante, que é o tênis, né? Para atrair as crianças para dentro do projeto e fidelizar elas nas atividades que a gente se propõe a fazer, né? Que são atividades socioemocionais, culturais, pedagógicas e esportivas, né? Dentro de uma metodologia própria, para que eles não sejam uns... A nossa intenção principal não é transformar eles em grandes tenistas, em sim em bons cidadãos. E é isso que a gente tem feito. Como a gente tem 23 anos, nós temos muitas ex-crianças já inseridas no mercado de trabalho, contribuindo aí para uma sociedade melhor. Certamente. Bom, a tua história é, de certa maneira, do jornalismo, jornalismo esportivo, né? Tu tem 30 anos, mais de 31 anos aí com cliques de fotografias. E eu queria que tu falasse um pouquinho justamente hoje, né? De completando 49 anos, rumo aos 50 anos, da importância de uma TV falar de projetos sociais, de projetos de transformação, de projetos justamente de formação dos cidadãos, como é o Em Belendon. O quanto é importante a divulgação e o trabalho de TVs, como a TVE faz, realiza, e de programas como o TVE Esportes, nesse sentido, assim. Eu queria que tu falasse justamente essa relação que a gente tem, que a gente tem tanto, tem já um bom período aí falando justamente tanto das dificuldades enfrentadas pelo Em Belendon e também sempre das questões positivas que o Em Belendon tem trazido. Eu queria que, Trazido, eu queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa relação para a gente. Vamos lá. Tem coisas parecidas nessa trajetória, né? Vocês também tiveram muitas dificuldades no caminho, o Em Belendon também, incêndio, quase fechou várias vezes, né? Isso só nos fortaleceu. Mas o que a TVE tem no nome? Educação, que é o que a gente faz também, né? Então, é importante para qualquer projeto social, para qualquer esporte amador, né? Tu ter visibilidade, né? As pessoas têm que conhecer outras opções de esporte ou projetos sociais para entender que existem projetos sociais, sim, muito sérios, né? Que elas podem ajudar. A gente não pode depender só do poder público para poder manter um projeto social. Tem muitos problemas na nossa sociedade e que a sociedade civil se une em ONGs, né? Para fazer alguma coisa, que é o que a gente faz há 23 anos. Então, é fundamental televisões, né? A imprensa, em geral, ajudar, noticiar, divulgar projetos sérios, né? Porque, no universo de mais de 500 mil projetos sociais, de ONGs que existem no Brasil, né? Responsáveis por 4,27% do PIB brasileiro, que é o terceiro setor, né? É um setor importante. É maior que o setor automobilístico. Então, mostra a importância. Então, no momento que se divulga ações sérias, tu tá ajudando a sociedade a ser melhor. As pessoas se aproximarem e entenderem que podem ajudar a mudar o futuro dessas crianças, né? Então, enfim, eu só tenho dentro da nossa metodologia que a gente faz a psicoeducação dos atributos. Atributos são aqueles valores que a gente considera importantes para a convivência na sociedade. Então, a gente trabalha, basicamente, intercalado em todas as atividades do Embeleidão com 13 atributos. Evidentemente, não vou lembrar de todos. Mas, a tolerância, generosidade, gentileza, amor, perdão, autoaceitação. E um deles, eu tenho a dizer, tem a ver com a TVE, que é gratidão. A gente tem muita gratidão por você sempre terem aberto as portas e dado muita oportunidade para a gente mostrar o que a gente faz. Gratidão. Maravilha. Marcelo, hoje, agora, rapidamente, 2023. O que a gente pode esperar do Embeleidão para esse ano? A gente está começando, engateando o ano, março, já quase em abril. Para esse ano aí, 2023, o que a gente pode esperar do Embeleidão? Tem alguns segredos que eu não posso contar, né? Mas, assim, a visão e missão do Embeleidão, ela fala em sonho, ela não fala em tênis. Eu acho que o maior sonho, que nem o mais louco dos sonhadores, que eu me incluo nessa lista, não imaginaria. A gente teve, no final do ano passado, sendo com as crianças, depois de 36 horas de viagem dentro de um ônibus, sendo boleiros do Rafael Nadal em Belo Horizonte. Não sei o que vem por aí. A gente não paga imposto para sonhar. A gente acha que o tênis é uma das ferramentas que a gente oferece para eles terem um futuro melhor, para eles conseguirem, na vida adulta, usar e sonhar e buscar o sonho que eles quiserem. E eu não tenho nada para contar agora, mas a gente está sempre inventando e vamos continuar aqui incomodando vocês para poder divulgar esses sonhos. Com certeza. E a gente vai estar aí até os 50 e mais 50, incomodando vocês também. Obrigado, tá, Marcelo? Sim, sim. E com certeza a gente vai estar aí com vocês. Obrigado, tá, Marcelo? Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Bom, agora eu vou com outra personalidade, que também faz parte do TV Esportes, faz parte da TVE, da história da TVE, dos 49 anos da TVE, que é o Arataca, que também tem algumas lembranças. Já faz um bom tempo, né, Arataca? Boa tarde, obrigado pela gentileza nos atender aqui. Boa tarde, parabéns também à TVE, esses 49 anos, rumo aos 50, como diz o Ruxo, 50 e mais 50, mais 50. Eu sou Arataca, então eu sou nordestino. Quando eu cheguei, a TVE estava na PUC ainda, né? E depois a TVE cresceu, subiu para o morro, né? E hoje é essa baluarte do noticiário e, por que não, do incentivo aos esportes através desse espaço tão nobre que hoje nos propicia poder chegar nas pessoas, os outros esportes que são praticados na nossa terra, no nosso estado, que a gente tanto ama. Maravilha. Arataca, eu queria que justamente tu falasse para a gente, são 49 anos, a gente está completando hoje, rumo aos 50, mas falasse justamente, claro, dessa tua relação que tem com a TVE. Mas a importância da divulgação de esportes, muitas vezes, que talvez em outras mídias não tem tanto espaço. A gente tem dado, você está aqui desde os anos 80, desde os anos 90, a TVE tenta, de certa maneira, dar um espaço para todos os esportes. E o atletismo é uma dessas variedades de esportes. Queria que tu falasse justamente da importância, justamente da divulgação, desse trabalho e dos valores que são colocados justamente no teu trabalho, que tu faz geralmente na Sojipa, mais de, quase, mais de 40 anos também, né, Ataca, 43 já. Então, justamente, trouxesse um pouco desses valores que são representados e o quanto que é importante isso ser colocado na televisão, de modo geral, e a importância desse trabalho. Bom, na verdade, o esporte, ele é um grande, uma grande ferramenta de transformação dos jovens, né. Através do esporte, nós podemos ter vários valores colocados neles. E, consequentemente, o alto rendimento é para poucos, mas o esporte é para todos. Esses valores que são captados através da prática esportiva é o que nós veneramos, é o que nós procuramos. E, através disso, a TVE tem feito um papel maravilhoso. Por quê? Porque faz chegar no cidadão que, através do esporte, pode também fazer a transformação, né. Nem todos podem chegar a uma Olimpíada, mas todos podem colher os valores de uns Jogos Olímpicos. Para nós, isso é muito importante. E o que eu acho fantástico é que a TVE não discrimina, não discrimina. E nem chama os esportes chamados amadores de OE, outros esportes. Não, é um esporte igual a todos e todos têm seu devido lugar, seu devido valor. Isso, para nós, comemorar 49 anos na TVE, que continue dessa forma, sendo democrático em seu espaço. E, principalmente, fazendo aquilo que o povo também quer ver. O povo também quer ver os demais esportes. Sem dúvida. Exatamente. Como tu falaste, o povo, a cultura popular, não só a cultura, quer ver os outros esportes acontecer. Que são esportes, como tu disseste, resgatam valores e fazem, por exemplo, acender, não só para a carreira esportista, mas várias outras carreiras dentro do próprio esporte. Os atletas formam alunos em outras carreiras dentro do próprio esporte. Isso passou pela tua mão também, né, Arataca? Na verdade, eu estou na Sojipa há 43 anos, né, eu tenho 65, né, então, por mim, já passaram mais de 20 mil alunos, né, eu já trabalhei com mais de 20 mil jovens, sonhadores. Com certeza, eu tenho aí 11, 14 atletas que foram a Jogos Olímpicos, mas eu tenho, com certeza, 15 mil que hoje são médicos, advogados, engenheiros, farmacêuticos, né, da N profissões com valores imbuídos e criados dentro da prática esportiva. Por quê? Porque aquela pessoa que tem a oportunidade de conviver no esporte, ele não vai pegar aquilo que não é seu, ele não vai querer o mérito que não é seu, ele vai realmente ter valores humanos que realmente contribuam para o bem da sociedade. Isso é uma coisa que me deixa, às vezes, muito mais realizado e vaidoso, no sentido que eu colaborei muito com o crescimento da minha comunidade. Certamente. Bom, ano 2023, ano pré-olímpico, a gente tem aí Almir Júnior, Samori Uki e outros atletas. O que dá para esperar aí desse trabalho pré-olímpico de 2023? O que a gente pode esperar para 2024 aí? Como é que está esse trabalho, Arataka? Bom, nós temos um grupo muito forte para os Jogos Olímpicos, que já colocassem o Almir Júnior no salto triplo, Samori Uki no salto de distância, tem o Danilo aparecendo muito bem, Danilo Martins aparecendo também no salto de distância, agora tem o Jefferson no decato. São quatro atletas com chances reais de ir aos Jogos Olímpicos, mas temos também uma jovem geração vindo de baixo muito forte, que são gerações muito cuidadas, com espelho para frente, que são os atletas olímpicos. Quem tem espelho tem para quem olhar e tem para quem se inspirar. E a Sojiba tem feito isso com muito cuidado e nós estamos garimpando cada dia mais meninos e meninas que possam realmente, através desses exemplos, saberem que é possível no Rio Grande do Sul chegar ao alto rendimento, chegar aos Jogos Olímpicos. Arataca, muito obrigado, tá bom? E nosso parceiro eterno, obrigado. Um abraço, parabéns à TVR.